No Brasil, menos de 50% do esgoto é tratado. E aqui em Lauro de Freitas, a gente vem acompanhando a situação de diversas localidades. Hoje aqui, no lugar conhecido como Lagoa dos Patos, onde os moradores convivem com essa situação há muitos anos. No local conhecemos seu João, um dos primeiros moradores da localidade, que nos contou que no mesmo córrego pescava para se alimentar. Mas com a chegada de outras famílias e o crescimento populacional, a situação mudou. Antigamente era uma beleza, eu botava rede aí e pegava peixe aqui. A gente pegava peixe de um dia para outro aqui, para comer frito. Sempre vai crescendo e vai piorando em vez de melhorar, entendeu? Porque no caso aqui mesmo, hoje, aí tem mais ou menos cinco dias já que está esse negócio aqui. Entendeu? E antigamente eles pegavam, com um dia eles acabavam isso aí, no mínimo dois dias eles acabavam isso aí. Apanhavam tudo, ficava tudo bonitinho, tudo direitinho aí. Além do esgoto e do acúmulo de lixo, a falta de segurança é um problema no local. Hoje é um caso sério, hoje a gente não tem nem direito de chegar aqui, pegar uma cadeira, botar aqui fora. Porque antigamente a gente pegava e botava aí, entendeu? Uma cadeira, sentava, ficava à vontade. Hoje a senhora não vê mais nada disso aqui. Se você, assim como o seu João, quer denunciar os problemas da sua rua, entre em contato com a gente pelo WhatsApp. Nosso número é 992301642. Música Música